9 Alimentos Que Nos Ajudam A Saciar A Fome Nesse vídeo relacionamos os 9 alimentos que devem estar, obrigatoriamente, em sua dispensa para ajudar a perder peso, comendo uma quantidade suficiente sem passar fome. Alguns deles fazem seu metabolismo acelerar e isso é uma coisa muito boa. Alimento 1. Feijão. É um alimento barato e super versátil. Você pode fazer muito com eles. Desde alimentos quentes até saladas, eles têm uma grande quantidade de proteína, bem como fibra que faz você se sentir saciada por mais tempo. Alimento 2. Sopas. Sopa ideal para começar uma refeição, pois ela traz sustento e ajudar a diminuir a necessidade de ingerir mais durante a refeição principal. Portanto, você vai acabar comendo menos na refeição principal. Tenha apenas em mente que a sopa que você escolher deve ter cerca de 100-150 calorias. Alimento 3. Chocolate amargo. Ter um pouco de chocolate amargo e comer um quadrado ou dois de cada vez entre as refeições ajuda. E muito. A satisfazer a vontade de comer doces e também traz um pouco mais de gordura para o corpo. Estudos mostram que aqueles que comem chocolate amargo são menos propensos a comer mais alimentos entre refeições e também diminuem a necessidade ou fome de mais comida quando comparado com aqueles que não comeram nenhum chocolate escuro. Alimento 4. Legumes. Legumes crus ou cozidos. Natural ou em cremes e purez vem a calhar. Pense neles como uma excelente opção para uma alimentação saudável. Você pode comer verduras e fazer muito com eles. Como novos molhos, misturá-los em massas, uma caçarola e muito mais. Uma ótima maneira de obter um monte de vegetais saudáveis em uma refeição de baixa caloria. Alimento 5. Ovos. Salsicha e ovos como um café da manhã é uma das melhores maneiras que você pode começar seus dias porque é tão rico em proteínas. Isso fará com que você não anseie por muitos lanches mais tarde. Alimento 6. Nozes. Nozes são o sexto alimento que você deve ter em sua cozinha para fazer um lanche. Porque eles são tão saudáveis em primeiro lugar. Mas há toneladas de estudos que provam se você comer nozes. Como um lanche e como um pequeno punhado de amendoim ou amêndoas. Então você é automaticamente comer muito menos em uma refeição mais tarde. Alimento 7. Maçãs. O sétimo alimento para ajudá-lo a perder peso de forma saudável são as maçãs. Lembre-se, as frutas cruas são sempre melhores opções porque elas têm mais fibras e, na forma natural, quando você está mastigando, ela envia sinais para o seu cérebro. Você está comendo algo muito bom e saboroso. Alimento 8. Iogurte. O poder de secar as gordurinhas vem do cálcio. Que, no iogurte, tem a vantagem de estar biodisponível. Versão facilmente absorvida pelo organismo. E isso tem muito a ver com perda de peso. Quanto mais cálcio, menor o risco do hormônio calcetrio ao estimular a entrada do mineral nos adipócitos. O que impede a queima de gordura dentro dessas células? Explica Lina e Anicura. Outra boa notícia para as medidas da cintura é que você não precisa optar pelo iogurte integral. A versão com menos gordura e calorias. Em média 76. Quase a metade do que oferece o integral. Tem mais cálcio. Cerca de 300 miligramas no potinho de 170 gramas. É também a que tem mais proteína. Por isso, se quer emagrecer sem perder músculo, não tenha dúvida. Fique com o iogurte desnatado. Alimento 9. Laranjas. Laranjas em fruta inteira ou em forma de suco pode ajudá-lo a perder cerca de 2 quilos a cada 12 semanas. Se você consumir metade de uma laranja antes de cada refeição. Laranjas também são muito saudáveis e úteis com perda de peso para pessoas que têm diabetes. A laranja ajuda a emagrecer por ser rica em fibras, água e vitaminas C. Nutrientes que limpam o intestino. Combatem a retenção de líquidos E. Desintoxiam o organismo. Ajudando na perda de peso. Mas para que seja possível perder peso, é necessário consumir no mínimo 3 laranjas com bagaço. Por dia, no café da manhã. Então espero ter ajudado, mas se você realmente quer emagrecer mais rápido e sem muitos sacrifícios e de maneira saudável clique no link na descrição de vídeos e nos comentários.